Ovo de Deus, entraram na igreja, Senhor do Bonfim no Poço, levaram todas as rochas consagradas que estavam no Sacrário, arrombaram a porta do banheiro, veja só o que ele fez. Olha só, entrou, quebrou o reboco do banheiro, entendeu? Essa porta é de metal, mas ele conseguiu abrir porque arrombou a porta. Olha só, o que foi que ele fez aqui? Quebrou o molde da mesa de som, abriu os armários todos, jogou no chão os vasos sagrados, Olha só, eu não sei como ele não rasgou as casulas do Padre Guerra, não sei como ele não rasgou. Bebeu vinho. Jogou no chão as rochas, só que essas rochas não é consagrada, a gente guarda na geladeira. Olha só, jogou açúcar na mesa do Padre Guerra, a chave do Sacrário, o açúcar. Abriu o açúcar, jogou aqui. E foi isso que ele fez na Igreja Senhor do Bom Fim. Até no banheiro ele espalhou um monte de saco de lixo no banheiro. Tchau. 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 Tchau.